Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafaXMilk aqui. Finalmente chegou o dia de abrir o baú de CTP de 28 dias. Mano, eu tô muito na expectativa aí para pegar um bom CTP depois do fiasco que aconteceu lá com o meu CTP da regeneração com uma Electra, né? Bem, indo aí qualquer um dos CTPs menos nenhum dos CTPs da trinidade do mal atrás de mim, eu já ficaria aí pelo menos não triste, né? O que já é coisa boa aí para esse jogo que está toda hora nos dando porrada aí pela sorte que a gente tem no jogo. Bem, para quem não abriu ainda o baú de CTP, eu desejo aí a todos boa sorte, tá? E eu já peço aí então, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo, beleza? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Ai, dinossauro! Ai, meu Deus! Vamos lá! Pera aí! Por que eu não tô conseguindo clicar? Pera aí! Maldito travou? O que que tá acontecendo? Pronto! Finalmente! Demorou, mas eu consegui! Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Milk X Rafa aqui, consegui acesso à conta do Rafa X Milk. Agora eu vou sabotar a conta dele. Esse cara não vai pegar nada de bom. Vamos lá? Vamos abrir agora o baú de CTP dele. Vamos ver o que ele consegue. Ah, mano. Ah! Ô, dinossauro! Pô, não foi isso que você prometeu pra mim, mano? Eu tinha hackeado o bagulho, mano. Saco. Vem. Até mais. Na próxima eu te pego. Mano, eu apaguei por um momento. Pera aqui. De energia! CTP de energia! O que aconteceu, mano? Bem, tô feliz aí. Mais um CTP de energia pra nós aí. Já fico contente já, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais.